Descanso para a alma aflita, se o teu coração está aí angustiado, apertado, se você está ansioso, se você está preocupado, preocupada, se você procura alternativas e não as encontra, se parece que a tua vida é um grande labirinto confuso, está tudo estranho, está tudo errado e você não sabe nem por onde começar. Tenha calma, você está no bom dia, Jesus, e aqui nós confiamos em Cristo. Esse momento aqui matinal, ele não vai falar para você de nenhuma igreja, não vai falar nem de nenhum poder humano, vai sempre apresentar Jesus como a solução para toda a angústia do coração humano. Jesus conhece a tua dor, ele conhece a tua aflição, ele sabe o que você está passando, ele ama você e ele não quer te ver nessa situação. Jesus só precisa de uma chance para transformar a sua vida, ele só precisa que você sinalize e ele corre como o pastor em busca da ovelha perdida, como o pai do filho pródigo esperando o filho voltar de braços abertos. Jesus, ele quer uma chance para entrar na sua vida e reescrever sua história. Eu sei que não deve estar simples nem fácil para você. Talvez teu coração esteja sangrando, talvez na noite passada você tenha chorado bastante no travesseiro. Talvez você esteja muito arrependido e arrependido de alguma decisão que você inocentemente tomou. Calma! Você acha que você está vendo esse vídeo por acaso? Porque você assiste todos os dias? Ou porque alguém te mandou? Ou você nunca abriu? De repente hoje abriu? Você está assistindo porque o Espírito de Deus trouxe você até aqui para dizer para você uma única palavra. Calma! Calma! Você tem algum pedido de oração? Tem alguma coisa incomodando o seu coração? Então, escreva nos comentários o seu pedido. Permita que esse ministério ore e interceda por você. Isso é um ministério de intercessão, de oração, de clamor. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Permita que todo ministério aqui ore por você e interceda pela sua vida. Sabe, o código espiritual de hoje, tem quem acompanha aqui há mais tempo já sabe, todo dia tem um código espiritual e o código espiritual de hoje é assim Vou confiar em Deus. Vou confiar em Deus. Quatro palavrinhas para você escrever. Se você está dirigindo e não pode escrever, fale. Vou confiar em Deus. Você está aflito, está cheio de angústia, medo, preocupação. Vou confiar em Deus. Vou confiar em Deus. Olha que lindo o texto de Mateus no capítulo 11. É muito conhecido. E eu queria repartir com você. Mateus no capítulo 11, acho que é o verso 28, né? 28, isso mesmo. Mateus 11, 28. Ele diz o seguinte para você. Ele diz para mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados e eu trarei alívio a vocês. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? É, é lindo. É maravilhoso sim. Por isso, em nome de Jesus, vá a Jesus, busque a Jesus. Ele é a solução para você. Eu não sou a sua solução. Esse ministério aqui não é a sua solução. A solução sempre foi e sempre será Jesus Cristo, nosso único Salvador. Ivan, como que eu vou a Jesus? Fecha a porta do teu quarto. Conversa com Jesus como se você estivesse conversando com um amigo. Fale com ele as tuas dores. Seja sincero. Tire as máscaras. Derrame a tua alma diante do Senhor. Jesus Cristo, ele disse assim, aqueles que vierem a mim, de modo algum os lançarei fora. Jesus não vai te abandonar, não vai te largar, não vai dar as costas para você. Procure a Jesus e ele cuidará de você no dia de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Quero lembrar a você, faço isso todos os dias, que esse ministério só existe porque pessoas como você, que são abençoadas espiritualmente por esse ministério, abençoam um ministério. É uma via de mão dupla. Só assim a gente consegue chegar a mais pessoas e manter dedicação exclusiva na pregação do evangelho. Aparece para você aqui a chave Pix, que é rápido, simples, fácil. Obrigado a você que faz a sua doação, sua oferta, que exerce a sua fidelidade cristã aqui nesse ministério. Que Deus centuplique cada recurso que você colocar para que o evangelho seja pregado e anunciado. Deus abençoe o seu lar. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o nosso Senhor, mantenedor, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos protege, que nos cuida. Por favor, fique conosco, salve-nos para o teu reino. Por favor, Senhor, que possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Veja cada pedido de oração, cada clamor aqui nos comentários. Nós queremos confiar no Senhor, queremos entregar nossa vida hoje a Ti. somente ao Senhor recorremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Cuida de cada um aqui e abençoe esse dia de todos nós, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.